Estou aqui, estou aqui com um grande, grande astro da música cearense nordestina, meu amigo, meu irmão Paulo Roberto. Daqui a um mês ele vai estrear um programa aqui na TV Ceará, Ceará Prega Show. Fala um pouquinho aí desse programa, desse programarço, Paulo. É um projeto que a gente já traz há 15 anos e outra emissora e agora estamos trazendo, eu mesmo apresentando o programa do TVC. Esse é o programa aos sábados, às 15h30, horário nobre da TVC. É isso, e eu tenho certeza que vou contar através das suas amizades, meu amigo Jacome também, e aqueles telespectadores que assistem, assistam a TVC, vão curtir um melhor programa prega do Ceará. Do Ceará para o Brasil e até para o Nordeste. E você cantando uma canjazinha para o Ceará. Vamos supor, vou cantar uma música que bem todo mundo gosta. Já sou, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Show!